E ae, Sun aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês bem galera, hoje vai ser a introdução do Magistus, que vai chegar no Deck Builder Spec Genesis Impactors. Esse aqui é o mesmo booster que vai vir as coisas de Dryton, tá? E pelo que a gente pode ver, né, aqui é o nosso querido... não tão querido, a Leicester. Mas, antes de a gente tá começando, eu queria avisar pra vocês que o nosso parceiro do canal Phoenix House de TSG vai estar com 15% de desconto em todas as singles. Então, se você quiser alguma coisa da Phoenix, o link tá na descrição pra vocês, beleza? Então, vamo lá. Magistus Grimor Crawler. Isso aqui, se eu não me engano, ele é um... tipo, Crawler é o mesmo nome do Aleister Madness. E isso também, se eu não me engano, é o mesmo nome do Aleister na OCG. Então, é Magistus Grimor Aleister pra gente, alguma coisa assim. Level 4, Dark Spellcaster, 1800 e 1000 de defesa, né? Os status do Aleister, ao contrário. Você pode usar o primeiro, o segundo e o terceiro feita dessa carta, talvez por turno. Primeiro efeito. Você pode enviar o Monstro Spellcaster da sua mão ou face-up do campo pro cemitério, daí se precisa somar essa carta da sua mão. Ok. Ok. Você pode declarar um atributo, essa carta se torna aquele atributo. Beleza. Você pode banir essa carta do seu grave, então, o tagetal Magistus, do que você controla. Equipe um Monstro Magistus, exceto o Monstro Level 4, do seu grave, naquele alvo. Ok. E aí, assim, se ele for considerado um Aleister, né, a Magical Meltdown busca ele, se eu não me engano. Posso dar a olhar o texto aqui. Magical Meltdown. Ah, Aleister de Invoker. Ah, ele não busca Aleister de Invoker. Enfim, detalhes. Mas ok. Nada demais. Ele vem especial fácil, enviando o Spellcaster. Você pode trocar o atributo aí pra qualquer coisa. É isso aqui, ajudando a sua engenharia de Invoker. Enfim, né. E tem isso eu ter feito. Veremos se vai mandar alguma coisa. Magistus Ver, Sindrilo. Que no caso é a Ver, dos Witchcrafters. Level 4, Luz, Spellcaster, Monstros de Efeito, 800 de Ataque, 1800 de Defesa. Você pode usar o primeiro ou o segundo efeito dessa carta, talvez por turno. Primeiro. Se essa carta é normal ou especial, você ativa um desses efeitos. Adiciona uma Magistus, Spelltrap, Tecro a sua mão. Ou você retorna um level 4 menor Spellcaster banido pro seu grave. Ok. Você pode banir essa carta do seu grave, então tá agitado um Monstro Magistus que você controla. Equipe um Monstro Magistus, level 4 menor. Do, quer dizer, exceto o Monstro level 4, perdão. Do seu grave naquele alvo. Beleza, então isso aqui é o Search do deck, né. Quando é normal ou especial, você busca uma carta. Spelltrap, né. Enfim. Magistus Master Endymion. Ok. Então, é um Endymion. Level 4. Água, Spellcaster, Monstro de Feito. 1300 e 1700. Você vai usar o primeiro ou o segundo efeito dessa carta, talvez por turno. Primeiro efeito, você pode ativar um Monstro Magistus que você controla. Equipe um Monstro Magistus do seu extra deck naquele alvo. Ok. Segundo efeito, você pode ativar uma Spell. O Face é o que você controla, a destrua e se você fizer isso com trocarta. Então, coloque uma carta da sua mão no fundo do deck. Ok. Um pequeno efeito de filtro, né. Não é necessário ativar. Isso que é o menos zoom, cara. Isso que é zoado. Enfim, te ajuda a voltar a ter os Garnet pro deck, né. Tá certo ponto. Ok. Só três bichos, né. Mas é um deck de Spellcast. Ou seja, é um deck de Spell. Então, veremos, né. Ok. Monstro Fusão, Synchron e um Exige. E um Link também. Ok. Então, entende tudo. Quem que é o Tuner deles? Quem que é o Tuner deles? Parece que não tem nenhum Tuner. Enfim. Magistus, Saint Iwas, level 8. Vento, demônio, fim de dar. Fusão, 2 mid de ataque, 2 instantes de defesa. Um Monstro Magistus, mais um Monstro Spellcast. Você pode usar o primeiro efeito da sua carta uma vez por turno. Durante a Main Phase, efeito rápido, você pode ativar um outro monstro face-up do campo. Equipe essa carta do seu lado do campo naquele monstro. Se você equipou um monstro do oponente com esse efeito, aquele monstro do oponente não pode ativar seus efeitos e também toma o controle dele. O monstro equipado com essa carta ganha 1.000 de ataque e 1.000 de defesa. Mas ele ainda pode abater, né. E efeitos contínuos ainda vão valer. Ok, legal. Então, um pequeno snatch. Isso aqui é interessante, isso aqui não é ruim. Não é ruim, não pouco. Isso também entra naquelas rulings de, por exemplo, de equipamento, né. E, por exemplo, se você tiver esse bicho, escolher um bicho do oponente. E se o oponente dá compulsório no Magisto, nesse Sente I Was, ele volta pro extra, o monstro que você escolheu do oponente vai pro grave. Por mecânica de jogo, porque ele vai tentar se tornar um equipamento. É bem doido isso. Não é uma carta boa. Não é uma carta boa. Pelo menos isso, não é uma carta boa. Ok. Magistros Dragon Vyran. Level 8, fogo, dragão. 2.500, 2.900. Um túnel, mas ou não um túnel. Sem um túnel até agora, né. Mas, enfim. Você pode ser o primeiro e o terceiro efeito dessa carta, talvez por turno. Se essa carta, invocada, vocação síncrona, é destruída, você pode destruir todos os monstros face-up que seu oponente controla. Perdão, todas as cartas face-up que seu oponente controla. Ok. O monstro equipado com essa carta não pode ser destruído por spell trap ou efeito de spell trap. Ok. No início da damage trap, quando essa carta é equipada... Pera aí. Nossa. No início da damage trap, quando o monstro equipado com essa carta batalha o monstro oponente, você pode destruir aquele monstro. Ah, legal. Então, o monstro que ele tiver equipado não pode ser destruído por spell trap ou efeito de spell trap. E se batalha com o bicho, destrói aquele monstro do oponente, né, no início da damage trap. Legal. E, no caso, você pode equipar diretamente, né, o Voran no level 4. Então, bacana. Bacana. Então, você tem um removal bem legal já. Ok. Vamos para o Exceed. Magistus Godniss Ninaruru. Rank 4. Terra. Pedra. Monstro Exceed. 1800 e 2400. Dois monstros. Ah, spell castro de level 4. Você pode usar o primeiro e terceiro efeito dessa carta uma vez por turno. O primeiro efeito, você pode tirar o material dessa carta. Então, o tarjeto é um monstro de level 4 menor, spell castro de seu grave. Adiciona para sua mão. Ok. Recicla uma carta. Um monstro equipado com essa carta pode bater até duas vezes em monstro durante cada battle phase. Se essa carta atualmente está equipada em um monstro, você pode até ajudar um monstro magisto, uma carta magisto na sua spell trap zone. E uma spell trap que se oponente tem, destrua osso. Ok. Mais um bicho que você pode equipar, né? Não, só um segundo aqui. Deixa eu dar uma relida nessas cartas. Você pode banificar seu grave, até ajudar um monstro magisto, você controla. Equipe monstro magisto, monstro, level 4, naquele alvo. Ok. Então, mesmo, você pode banificar seu grave, até ajudar um monstro magisto, você controla. Equipe. Ok. Magistros, Maiden, Artemis, level 1, Luz, Spellcaster, 800 de ataque e a ponta para cima. Materiais 1, level 4, ou menor, Spellcaster. Inclusive, Altergeist pode usar esse aqui, né? Você só pode dar especial soma de Magistros, Maiden, Artemis, uma vez por turno. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa carta, uma vez por turno. Se outro monstro magisto é normal ou special, enquanto essa carta está na Monster Zone, você pode adicionar um daqueles monstros e equipe essa carta no seu campo naquele bicho. Ok. Se essa carta está atualmente equipada no monstro, você pode adicionar um monstro Magistros do deck para a mão. Hum, legal. Então, você, tipo, da normal, da Vary, busca um Spell, linka a Vary para fazer Maiden, e você dá a Spell de um bicho, ela se equipa no bicho que você trouxer. E você pode dar o efeito dela, né, na Spell Trap Zone, e buscar um bicho, deck para a mão. Ok, ok, ok. Temos, ok, 3, 4 Spells para estar falando. Certo. 3 Magistros, Spell contínua, você pode usar o segundo e terceiro efeito dessa carta uma vez por turno. Cada monstro Magistros que você controla, que está equipada com a Equipe Card, não pode ser destrutada para a batalha uma vez por turno. Hum, durante a soma em face, você pode dar a especial soma de monstro, level 4 ou menor, da sua mão. Ok, então, como falei, você, da normal na Vary, Vary busca esse Spell, você faz ela, então, você tem uma forma de entregar a sua Artemis turno 1, é só você abrir Vary e outro bicho. Ok, se essa carta Face Up na Spell Trap Zone é enviada para o cemitério, você pode dar a especial soma de qualquer número de monstros Magistros, diferentes da sua mão, com nomes diferentes. Teologia Magistros, Spell Rápido, você pode ativar uma por turno. Trajete um monstro Magistros que você controla, equipe um monstro Magistros do seu Extra Black Camp ou Grave naquele monstro, exceto o monstro de level 4. Você tem pelo menos um de cada Magistros, Fusão, Synchro Exceed e Link no seu Grave, você pode equipar um monstro não Magistros, Fusão, Synchro Exceed ou Link do seu Extra Black com esse efeito no lugar. Esse aqui tem algumas interações, como você pode equipar Nitz, você pode equipar o Quasar, né, e o Quasar Trigger Efeitos, ele vai para o Grave, tem algumas coisas que você pode fazer com isso. Então, não é um completo cocô e, tipo, tá, esse aqui é uma trade um por um, né. Então, ok. Magistros Invocation. Ok, Invocation. Normal Spell Card, você pode ativar uma por turno. Faça Invocação Fusão, de um monstro fusão, né, que liste um monstro Spellcaster como material do seu Extra Black, usando monstros que você controla ou tem na sua mão como material. Se você está fazendo Invocação de um monstro Magistros, você pode também usar monstros equipados Magistros que você controla como material. Você também pode usar monstros Magistros que estão, quer dizer, que estão equipados, tipo, se você tem, lá, um, esse boneco aqui que está equipado com dois bichos, você pode usar eles dois como fusão, para fazer a fusão de um Magistros. Ok. Vitri, Vritra Magistros, normal Spell Card. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito, se cada vez por turno, tá, gente, o monstro leva a quatro menor Magistros, no seu Grave da Especial somou nele. Se o monstro, uma carta Magistros na sua Spell Trapzone poder ser destruído por um efeito de carta, seu oponente, você pode banhar essa carta do lugar. Ok, é uma Reborn, basicamente, né, que protege. Não, é tipo aquela Spell dos Dragão que eu sempre esqueço. E vai ter reprintado o Star Drawing. Ok. Assim, eu entendo, assim, é esquisito. Sendo bem honesto, é bem esquisito. Eu tô achando esse arquétipo inteiro bem esquisito. Bem esquisito mesmo. Tipo... O grande Q desse deck é você descer um boneco, equipar 25 bonecos nesse outro boneco e, tipo, bater. Então, até certo ponto, o deck de Battleface, mas também até certo ponto, você tem isso aqui e você tem todo o acesso às portas de Spell Caster que o jogo tem, né? Tem isso. Eu não... É complicado, velho. Porque, tipo... Eu não consigo ver isso ser competitivo. A não ser que eu não esteja vendo alguma coisa aqui. Eu sei que, tecnicamente, é fácil você enviar esse aqui, tipo, ter três... Quer dizer, ter todos os quatro no Grave, né? Você deve ter algum combo esquisito que você consegue fazer no turno 1. E, sem contar que você pode usar Dragma com isso aqui, é óbvio que Dragma pode ser usado. Porque... Você... Na verdade, é até vantagem você usar Dragma porque você quer ter seus bichos de extra no Grave pra poder equipar. Então, não é ruim usar Dragma nisso aqui. Só que, eu não sei até que ponto isso é bom, velho. Tipo, tu tem um Reborn, que tem um Spell de Fusão. Tu tem uma Quick, né? Que equipa uma carta, ou seja, um por um. E tu tem isso aqui que dá a Especial Soma da Mão. Normalmente, cartas que dão a Especial Soma da Mão não são boas, né? Mas, enfim... Tipo, os Moços de Extra. Essa boneca aqui é boa. Essa carta aqui é ok. Faz o bicho bater duas vezes, né? Esse cara aqui também é interessante porque... Se for principalmente combado com ela, tu, tipo, o Battleface bate em dois bichos. E essa carta aqui também é bem boa. Essa é uma das melhores cartas do deck, na minha opinião. Que, né, equipam bicho. Então, te dá interação com o teu oponente. Mas, na minha opinião, ainda tá faltando bicho, cara. Ainda tá faltando bicho. Ainda tá faltando bicho. Eu não acho que esse deck consiga rodar, tipo, com três bichos de main deck. E sem, necessariamente, usar um engine de busca. Eu sei que você faz isso aqui com um level 4 menor. Ou seja, você pode botar dois meninos no deck. Você pode. Sem o menor problema, usar dois meninos no deck. Só que, será que você não é o suficiente pra fazer alguma coisa, sabe? Se eu pegar um problema, eu não sei. Talvez eu não esteja vendo aqui. Mas, não é. Enfim, pessoal. Eu queria agradecer a todos os que assistiram o vídeo até agora. Se possível, dar aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Valeu, falou e até mais.